Donald Trump retoma atividades da campanha presidencial nos Estados Unidos. Em nota, o médico Sean Conley apontou que o presidente testou um negativo para a Covid-19 por dois dias seguidos, mas não deu detalhes dos exames. Pois é, o comício do Donald Trump aqui na Flórida foi um sucesso. Ele conseguiu mobilizar muita gente ali. Ele é realmente um showman, ele domina essa arte. E ele mostrou ali vitalidade e saúde, algo que o seu concorrente, o seu adversário não consegue. O Joe Biden demonstra todos os sinais, inclusive, de senilidade. Ele outro dia disse que estava disputando uma vaga no Senado. Enquanto isso, o Donald Trump reforça a imagem de vigor, apesar de ter mais de 70 anos e ter tido há pouquíssimos dias o Covid. A torcida, inclusive, impressionante dos humanistas para que ele até morresse. Chama atenção como tem essa turma do ódio do bem aí, que acha que fala em nome da preocupação com os outros enquanto deseja o pior para os seus inimigos. E vamos ver, a disputa está muito acirrada, mas muita gente na mídia está cantando vitória cedo demais para Joe Biden.